E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza? Vigue na área aqui com mais um vídeo de Spider-Man sem Spider-Man. No episódio de hoje nós temos aqui nosso queridíssimo Ogrão Verde. O Shrek agora vai ser o amigo da vizinhança aqui e vai fazer parte da nossa série aqui zerando o jogo sem o Spider-Man, cara. Pois é, hoje temos aqui o Shrekzão, veio nos ajudar nas nossas missões e vamos dar continuidade aqui explorando um pouco mais da cidade e avançando na campanha. Olha que coisa sensácia e incrível, mano. Olha o Shrekzão que tá irado, cara. Mas vocês estão querendo ver a aventura, né? Então bora lá, mano. Olha isso. Cê tá doido, meu irmão. Tá, vamos avançando ali pra missão principal. Bom, pessoal, se você tá chegando aqui agora no canal, esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo. Saiba que já temos aí três vídeos com mods aqui no canal. Temos o Fred do Five Nights at Freddy's, o Sonic, o Ouriça Azul mais querido de todos. E temos também, quem mais, pessoal? Temos o Steve do Minecraft. Tá correndo um evento ali, pessoal. Vamos lá, Shrek. Chega lá, meu querido. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Ok. Muita bagunça aqui já chega como? Daquele jeito aqui atacando todo mundo logo. Temos o direito de recusar serviço e abater qualquer criminoso. Tá escrito ali na placa. Mano, melhor super-herói, cara. Confia. Boa, garoto. Ainda pegou em mim, velho. Caraca, velho. Vai, joga. Olha o reflexo do Shrekzão ali, velho. É muito bem feito. Joga em três objetos nos inimigos. Não prestei atenção nas missões que tinha ali do lado. Olha o Shrek, velho. Bora, Shrek. Deixa ele chegar agora. Vamos lá. Chamei um carro pra vocês. É um que tem luzinhas vermelhas e azuis. A polícia. Vamos aqui avançando, então, pessoal. Lá no objetivo principal pra gente concluir mais objetivos aqui da nossa série, né? Eu tô meio que fazendo missões secundárias e tal pra poder ir avançando. Mas agora vamos concluir mais missões principais. Amarela ali é principal, cara. As secundárias é bom porque a gente tá sempre melhorando um pouco mais o Shrek. Dando mais habilidade. Outra polícia, mano. Tem polícia nessa cidade não? Toda hora precisando da minha ajuda, mano. Sabe por que não apareceu o negócio ali da polícia pra mim? Porque eu não tenho aquela antena ali. Vou pegar logo aquela antena ali, ó. Já tá aqui do lado. Pra gente poder vir quando tiver mais uma urgência. Eu chegar aqui mais rápido. Aqui, ó. Aqui é o seguinte. A gente tem que sincronizar aqui na frequência certa. Opa. Aqui bem alto, né? Bem alto, é. Aí foi. Aí a gente agora consegue escutar todas as tretas da polícia. Temos radar, localizações de itens e de bandidos também. A gente tem que fazer essa parada. Pronto. Agora a gente perdeu ali o negócio da polícia. Mas enfim. Vamos avançando. Vamos lá pra missão principal aqui. Agora saber que isso é treta. Eu não gosto muito porque tem muitas conversas. Eu sei que a galera não gosta muito de ver essas conversas não. Mas bora lá. Opa, peraí, 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 peraí. Tá. A polícia tá ali, mano. Peraí. Ali, ó. Isso. Eu gosto desse aqui, ó. Não posso deixar que eles machuquem aquela vítima. Quero um pouco também. Tenta adivinhar o que eu acho de valentões. Tem um grandão aí que eu tenho que ficar esperto com ele, senão eu vou morrer. Isso aqui é legal. Chegou em mim ainda. Esse grandão eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tenho que... Peraí. Eita, mano. Arremessa de três objetos. Tá. Peraí. Tomei tiro no peito aqui, mano. Peraí. Ah, deixa eu ver. Cadê os objetos aqui pra arremessar nos inimigos, mano? Não tem? Espera aí, mano. Calma aí, meu compadre. Calma aí, compadre. Vamos morrer. Já um já foi. Foi. Conseguimos. Por muito pouco, vocês pensavam que eu ia morrer. Mas eu só tava aqui no aquecimento. Eu tava só fingindo que eu não tava sabendo. Tava tudo sob controle, manos. Tava tudo com fia. Tá, vamos aqui agora na parte de baixo. Vamos fazer missões principais. Agora vamos tirar a roupa. Vamos ver quem é que tá se escondendo debaixo do Shrek. É o Peter Parker? Como assim? É o Peter Parker? É o Peter Parker cientista ainda mais. Então, Shrekzão, toda vida foi o Peter Parker? Minha vida foi um engano. Como um braço normal. É só pensar no que quer fazer e... Nenhum cientista bota fé que o braço vai funcionar. Ele vai apertar? Imagina que esse copo é sua mão. Ixi, o local onde o Peter Parker fazia as melhorias do Shrek. Normal. Duende verde, né? Se não me engano. Senhor prefeito. É Norman. Norman. Norman, que história é essa? O contrato que você assinou era rigoroso quanto a segurança. Não foi a primeira infração. Ih, rapaz. Elas foram absolvidas. Por mim? Esses equipamentos já deviam ter sido confiscados. Nós avançamos. Muito obrigado por ter servido a nossa pátria. Esse... Ah, um soldado. Você é o setor robótico da Oscorp. Onde vai receber a prótese mais avançada, sem custo. Isso não tem nada a ver com segurança, não é? Eu só quero ajudar, Otto. Você pode... Você tá bonitão, mano. Mas eu sou mais o Shrek, cara, do que esse velho bonito aí. Moral, mano. Você sempre foi o mais inteligente. O Shrek é mais bonito, cara. Você não mudou nada. E nem você. Então, Peter. O Harry vai voltar da Europa no início do ano que vem. Talvez vocês dois possam começar aquele negócio que viviam falando. Isso trouxe uma nova oportunidade. Ontem saiu imagens do novo Spider-Man 2. Não sei se vocês ficaram sabendo. Calma, calma. O jogo tá tão insano. Ele tava apresentando o jogo e o pessoal pensava que era uma cutscene. E tão bonito que tava. Vocês acreditam, cara? Só que era gameplay. Ih, tá no meio da rua, mano. Ah, não, mano. Desempregado, velho. Ixi. Ixi, Peter Parker ficou desempregado, galera. Olha o Shrekzão aí. O Shrek aqui chegou pra dar um emprego pra ele, meu querido. Conseguimos então aí concluir. Só era conversa mesmo, mano. Ok, vai até a estação de pesquisa. Vamos saber o que foi que aconteceu, mano. Opa, peraí, tem um negócio aqui, gente. Opa, peraí, tem um negócio aqui, gente. Lá na parte de cima. Confia. Ah, um lançador de teia clássico? Onde é que é esse lançador de teia? Como é que é isso? Como é que é isso que funciona? Como é que é isso que lançava teia, cara? Como assim, meu irmãozinho? Não faço ideia, pessoal. Vamos lá, vamos embora aqui agora. Chegou a hora do Ogruzão Verde trabalhar. Galera, muito obrigado a todo mundo que tá apoiando essa série aqui no canal. Como eu falei pra vocês, ia ter mudanças no canal. Ia começar a trazer uns jogos diferentes, legais. E as mudanças já estão começando. Vai chegar outras coisas aí também, tá? Confia. O Harry deixou uma mensagem sobre isso antes de ir pra Europa. Pete, eu preciso de um favor. Olha o Harry, ele. Minha mãe era criar estações de pesquisa que beneficiassem a população. Eu criei isso, mas agora aqui... E eu tô longe. A Oscorp vai fechar todas se elas não mostrarem que tem valor. Será que você pode cuidar delas? A cara do Shrek? Valeu, cara. Enquanto elas estão aí, é como se parte da minha mãe também estivesse. Bom, não vai pagar as contas, mas... Parece muito... Abra mais instações de pesquisa pela cidade para ganhar mais ficha de pesquisa. Pressione X. Tá, ok. Ah, o que que as... O que que as... Esses locais de pesquisa fazem? É o que eu não sei. Ó, aqui temos uma torre que a gente pode ir lá pra poder revelar essa área aqui, ó. São três torres pra eu revelar tudo isso aqui. A gente pode ir lá... Opa, vamos ver isso aqui. Essa é uma estação de qualidade do ar, monitoramento, poluição, atmosfera ao redor e suprimentos para a cidade e habitantes. Mas alguns figurantes corporativos não ficaram muito animados com a ideia de ter sua emissão de poluentes divulgada. Vamos ver o que que é isso. Eu não faço ideia do que seja isso. Deve ser um mini puzzle ou alguma coisa do tipo. Tem tudo a ver com o Shrek essa missão, mano. O Scorpio quer que dê errado, porque pode mostrar que eles poluem. O nível de hidrocarbonetos policíclicos no ar tá muito alto. E subindo. Se isso piorar, pode matar gente. Como é que eu faço isso? É só passar por dentro? Como é que eu vou passar por dentro? Eu sei que é nojento, mas tem o que... Ah, é só passar por dentro. Ok. Caçando nuvinha. Vai, planeta. Eu passei e não foi, manos. Pra essas nuvens estarem visíveis a olho nu, o nível de toxina deve estar em mente. É mesmo, viu, cara? São Paulo. Mais um dia normal aqui. Quem mora em São Paulo aí, pessoal? Como eu moro em cidade pequena, cara. A gente não vê nada dessas coisas. Na moralzinha mesmo. Coisa boa. Também não tem nada aqui. Consegui. Você vai morrer. Parece que eu tô respirando por um escapamento. Eu devo ter assustado esse pessoal. Mas qual é a novidade? Conseguimos, não foi? Vou ter que tirar foto agora desses dois locais aqui. Que é bem ali, ó. Não precisa nem descer, mano. Colocou a câmera aqui, ó. Pegou lá, só. Já foi. Tirei uma foto do carro. Agora deu uma chaminé, né? Não, ali era chaminé. Aqui é o carro. Ficou sensacional, mano. Melhor... Eu adoro tirar fotos. Isso aí em jogos, cara. Acho muito legal. Então ficou sensacional. Ah, essa daqui é a chaminé, mano. Melhor foto de chaminé que já tirei. Essa aqui foi a mais feia de hoje. ...de proteção ambiental, fluida disso agora. Não precisa, meu compadre. Não precisa de um uniforme verde. Que mais verde desse aqui... Mais verde do que isso aqui, cara. Você não vai encontrar, velho. Mano. O cara tá assistindo a gameplay aí, pessoal. Confia, mano. O cara tá assistindo a gameplay, mano. Ah, mano. Cara. Tá quebrando a quarta barreira aqui essa gameplay, velho. ...de proteção ambiental. ...de proteção ambiental. Tá, voltamos pra nossa missão principal agora. Que eu não faço ideia onde é que tá a missão principal. Spider-Man. O Choker escapou. E agora ele tá roubando um banco na 31ª Leste. Então bora lá. O que aconteceu? Ele não tava atrás das grades? Estava. Mas um dos guardas simplesmente foi até a cela dele e abriu. E devolveu a roupa dele. Meu Deus do céu. Eu sabia que o Choker tava trabalhando pra alguém. O que o guarda falou? Eu queria poder perguntar, mas ele morreu. Quem fez ele soltar o Choker? Droga. Tá. O maluco que a gente prendeu... ...foi solto pelo policial e morreu... ...o policial morreu em seguida. Que bizarro. Tá bom. Eu vou ver o que o Choker disse quando eu chegar ao banco. Que piruleta, mano. Tá, galera. Vamos lá. Agora avançando aqui. Chegando lá. Vamos atrás desse Choker de novo. Super choque. Não vou atrás não, mano. Vou lá na missão principal. A polícia tá me chamando ali pra ajuda. Mary Jane. Vai dar cano, mano. Um vácuo que eu criei colocando o Fisk na cadeia. O Jameson tem razão. Os demônios são minha culpa. E o que você podia fazer? Ia deixar o Fisk continuar sua máfia? Vamos fazer essa missão aqui pra finalizar. Olha aí. O cara já tá roubando o banco. Não perde tempo não, cara. Há quanto tempo. Eu não sou advogado, mas... Eu acho que a gente tem aula condicional. Ah, eu vi um mod. Que transformava esse cara num rino. E aquele maluco é um rinoceronte. Opa, acho que estamos presos daqui. Quer brincar de verdade? Eu digo assim. Não? Que tal pra... Vai ser soco na cara. Parece um pinto, né? Um papagaio, sei lá, cara. A armadura dele, a boca dele, assim. Não vejo a hora de te treinar de novo e falar de ciência. Lembra da nossa primeira busca? Eu, então, jovem, idiota... Eita, macho, macho. Você fala demais. Bom, isso é questão de opinião. Tipo, tem algum padrão métrico do quanto uma pessoa deveria falar? Isso determina a proporção ideal de falar a verdade. Agora eu posso fazer mais estrago. Por que você tá fazendo isso, Herman? Porque se não fizer, eles vão me matar! Te peguei! Encomenda pra você! Se você abrir o jogo, eu te ajudo! Você quer mesmo, Merchan? Então deixa eu pegar o dinheiro! Foi mal! Não vai rolar! Caraca, mano! O maluco tá nervoso, homem! Pega! Caraca, tá difícil! Morri! Morri! Porque ele leva muito tempo pra puxar o objeto que tá no chão. E o objeto vai ser necessário pra poder finalizar com ele. Você é só idiota! Você fala demais! Bom, isso é questão de opinião. Tipo, tem algum padrão métrico pro quanto uma pessoa deveria falar? Isso determina a proporção ideal de falar a verdade. Agora eu posso fazer mais estrago. Por que você tá fazendo isso, Herman? Por que se não pisar, eles vão me matar! Se você abrir o jogo, eu te ajudo. Você quer mesmo, Merchan? Então deixa eu pegar o dinheiro! Foi mal, não vai rolar. Isso vai doer. Essa cena, mano! As pessoas nem usam mais bancos. Você deu sorte de encontrar algum dinheiro. Se você quer mesmo assaltar bancos... Tenta mexer com ações. Isso tá na moda. Para, para, para! Ah, não! Oh, é, Herman! Se você me disser pra quem tá trabalhando, eu te ajudo a fazer um acordo. Se eu falar, eu morro! Eles deixaram isso bem claro! Ah, tô vendo. Oh, Manos! Eu não sabia. Ah, eu vi alguma coisa. Eu tenho que subir no teto. Eu acredito. Cara, eu não sabia... Eu não fazia ideia que eu ia enfrentar uma boss fight nesse vídeo. Se eu falar, eu morro! Eles deixaram isso bem claro! Ah, eu fui muito burro aqui agora. Ah, o negócio caiu bem na hora, véi. Ficou em mim ainda, mano. Morri. Vou ficar. Ai, tô vacilando aqui. Desculpa aí, galera. Primeira vez jogando esse negócio e eu botei logo na maior dificuldade pra gravar gameplay. Aí sim, mano. Me ajuda a fazer um acordo. Se eu falar, eu morro! Eles deixaram isso bem claro! Você tá me assustando, Hernan. Você não costuma ter medo das pessoas. Eu nem sei se esses caras são pessoas. Pode ter qualquer coisa por trás das máscaras. Esses mascarados, pra que eles querem o dinheiro? Ah, mano. Não deu tempo, cara. Quando eu acabar o serviço, vambora! Joguei muito. Aprendo rápido, meu querido. Se desistir agora, a gente te protege. Nem pensa! Você não viu o que eu vi! Vai do que? Vai morrer. Tá preso. O Homem-Aranha vai salvar ele. Dá a última chance de desistir. Agora é sério mesmo! Hora de se mexer! Vou ficar parado pra você me matar. Vou ficar parado pra você me detonar. Eita, bomba da peste! Sério! Cara, é, mano! Calma aí, meu irmão! Pera aí, cara! Nossa, pegou todos os... Não, tá cheatado, mano! O cara tá usando um hackzão, pessoal. Confia! Agora é sério mesmo! Hora de se mexer! Vou ficar parado pra você me detonar. Ainda pegou em mim? Ah! Era brincadeira antes! Agora é a última, última chance! Sério! Nice! Cadê, mano? Puxa! Tá ali em cima, acho aí. Pegou em mim ainda. Bora, foi! Desculpa, Ré, mano! Vai estourar o rão dele. Você provocou essa ruína! Literalmente! Shrekzão mostrou que não veio pra brincadeira não, cara! Lutou muito aí com o choque no sistema, o nome da conquista, mano! Sensacional! De repente estão por todo lado! Olha o rebolado do Shrek! Choque financeiro! E galera, é o seguinte, vamos finalizando a gameplay por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você assistiu esse vídeo até aqui, cara, seguinte, meu irmãozinho. Se você assistiu esse vídeo aqui, a palavra-chave é Big Boss. Nossa palavra-chave do vídeo de hoje é Big Boss. Pra você que ganha aquele coraçãozinho bravíssimo no seu comentário. Não esquece de colocar Big Boss tudo junto no seu comentário. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um abraço, valeu, falo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho